Oi gente, eu tô dentro da loja Estúdio Z, a loja racista dentro do shopping Pantanal, que machucou, agrediram um homem negro que pagou pelo sapato, foi acusado de roubo pela vendedora da loja, pelo gerente, foi agredido dentro do shopping. Eu convoco todos os negros de Cuiabá, de Mato Grosso, não gastem um real dentro da loja Estúdio Z, é uma loja racista, eu tenho condições de comprar essa loja, mas eu não invisto um real no estabelecimento racista que agride pessoas negras, boicotem essa loja, fogo nos racistas. Cadê os partas pra torcerem eu tô fazendo? Me agridam, eu sou negra. Cadê os partas desse soco? Me agridam, eu sou uma mulher negra. Me agridam, eu sou uma mulher negra, torçam meu tornozelo. E hoje a racista sobe racista. Cadê os partas? Torçam meu tornozelo também, eu sou negra.